Vem cá conhecer a galera, William, você é o Tasp, o Tasp, o Will, você é o Dedé, tudo bem? Prazer, William, seja bem-vindo, certo? Cara, ele é bonito, né? Oi, Maradona, oi, gente, dá atenção pro Will, tá? Fica aí com os meninos, eu já volto, tá? Ai, meu Deus do céu, oi, Mara, oi, tudo bom? Oi, nada, né? O que foi? Eu vou ter que dar uma lição no Maradona, tá? Vou te acertar, o que eu vou fazer? Vou dar uma pele roxa dele, ainda bem que eu sempre trago um kit de maquiagem na bolsa, e eu sei muito bem como é que eu vou fazer isso. Peguei uma sombra marrom, roxa, e fiz aqui, ó, um pseudo chupão, já que eu tava com o cabelo aqui, eu joguei todo o cabelo pra esse lado, pra ficar bem aparente mesmo, não vou deixar assim, ó, vou ficar assim, e aí eu vou jogar assim, acho que eu vou até sair com o cabelo assim, vou voltar lá, eu vou deixar o Maradona ficar bem puto agora, só pra ele sentir na pele o que realmente seria a sensação de ser traída, agora ele teria motivo pra me acusar, vamos ver se ele para com isso. Tá muito chato, tá muito chato esse ciúme doido dele com tudo e todo mundo. Não, não trolou ele, gente. Espero que meu namoro não acabe, mas vamos lá. Tudo pela trollagem, ainda mais que ele merece uma lição. Minha solunterna ligada, o que será que pegou, né? Enfim, vamos lá, ver se ele vai falar alguma coisa. Voltei. Ai, Melissa, fala. Vem uma retofada no meu gloss, mas você sabe que eu não fico bem sem gloss, né, Maradona? Você saia doida do gloss, hein? É. Senta comigo, me faça companhia, você não queria tanto minha atenção? Então, então. Oi, 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 Lu, tudo bem? Tudo, e você? Oi, Lu. Deixa eu te apresentar, ótimo. Tá com um chupão no seu pescoço, meu filho. E você, vou lá. Sinto maluco. Ah, verdade. Que chupão? Que chupão? Que chupão isso aqui. Aí não dá pra te defender, não. Chupão o que é chupão? É só serão no seu pescoço, minha filha. Vou tirar uma foto pra você ver, velho. O quê? Do que você tá falando? O chupão aí. Não tem chupão. Não tem? Não é moedida de mosquito, eu sou alérgica. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê, minha filha? Foi só eu sair mais cedo do bar que acontece a sapatifaria, né? Sabe qual é o apelido dele, Bruno? Não, mas olha o quê, tá vermelho aqui também, às vezes ela tá com alergia. É, tá vendo? Ah, ela não entende. Sabe qual é o apelido dele quando era criança? Hã? Mosquito. Sabe por quê? Sabe por quê? Por quê? Só para de chupar quando dá tapa. Nossa, fiz esses comentários me assustam. Enfim, enfim. Mas ele leva na brincadeira, deve ter sido um mosquito, Maradona. Deve ter sido um mosquito, você tá pirando, tá? Agora pronto, agora você vai falar que é o quê? Não, é que não faz sentido, Bruno, ter logo no pescoço aqui, ó. É. Ah, mas eu não sei o que você tá falando. Eu vi ele, ele tá um pouquinho vermelhinho ali, mas... Um pouquinho vermelho? Tá meio vermelho. Esse tá foi você, ué. Não fui eu, não. Ah, não foi você? Não. Ah, não? Não. Então, não sei o que você tá falando. Eu não sei o que você tá falando, Maradona. Eu não sei o que você tá falando, Maradona. Eu não sei o que você tá falando. Algum impostor aqui? Impostor? Você acha que a gente tá jogando aquele joguinho... Amanguinha. 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 Você não viu alguma coisa que o peito era ontem, depois que eu vazei? Você tá até causando o quê? Você tá vendo isso? Eu tinha isso. Eu tinha isso. Eu tinha ela lá. É. Pode ser com confiança no relacionamento. Olha isso. Tá complicado, hein? Tá vendo isso? É, foi Gaia. Que Gaia, gente? Eu não sei do que você tá falando. Eu não sei realmente do que você tá falando. Eu nem sei o que é isso. De verdade. Tá melhor. Ó, tá muito estranho isso aí, velho. Ó, e esse cara lá no bar, o seu ex... Hum, eu mal vi meu ex, hein? Você que falou que meu ex tava lá. Ela tem 50 ex aqui, ó. É, todo mundo, né? E ele tá lá ontem. Ah, mas eu nem vi meu ex. Você que viu. Você tá pirando, Maradona. Tô falando que você tá muito ciumento. Ele tá muito ciumento. É. Você tá muito ciumento, amiga. Quando eu tava com eles, quando eu tava com eles, não tava com esse negócio. Você não tem alergia de colar? Eu tenho alergia, amiga. De mosquito, de várias coisas, viu? Não, não tá certa. Mas você cita com algum negócio vermelho, roxo, só tá no pescoço ou tem algum outro lugar? Eu nem sei. Ele que viu. Eu nem sabia. Não sei do que ele tá falando. É, não tem nada. Só no pescoço, né? Ah, então. Mosquito, né? Que mosquito, né? Pô, porra de Deus. Maradona. É que ela tava toda vestida, só tava com o pescoço de fora. É, o mosquito mordeu. Tá naxica. Ai, Maradona. Amiga, eu não te apresentei, né? Esse é o Will, meu amigo, veio pro meu programa. Essa é a Lô. Ele veio pro seu programa? Ele veio. Ela também já foi no meu programa. É, ela é ginasta. É? Um monte de coisa também. Que, Mara? Fala, putá, eu espero que esse cara aí... Maradona. Só com ex. É de férias com ex. Com a Flávia, eu não... É, ele é do de férias com ex. Ah, que massa. Não é? Legal, né? Olha, os convidados ficam todos amigos. Igual a gente, né, amiga? Ele vai vir pra festa do podcast. Maradona que tem que parar com esses negócios. Vai ter festa? Sempre tem. Sempre tem. Teve da primeira temporada, vai ter da segunda. E vocês vão? Todo mundo é convidado? É a Loísa, tá? Eu vou... Maradona. Ele participou do podcast? Por que você não quer que ele venha? Você tá de implicância, Maradona. É comigo, é inventando chupão que não existe. É com o Will. É alergia. É alergia. É sério. É alergia, Maradona. Deve ter pensado muito aqui, ó, por causa do calor. É, não tem nada a ver. De novo, vamos ver assim. Tava, nossa, como tava. Você usa perfume, tipo, muito merda, assim? Eu uso. Ah, então tá assim por aí. É isso, né? Eu tô com você, Maradona. O que que é isso, tá? Você tem um complô contra mim? Eu sou amigo, você é amigo. Eu sou amigo. Isso aí, eu sou amigo. A gente tem direito de ter amigo homem, não é verdade? Claro. Nada a ver. Maradona. Esse cara assim. Esse cara assim, só porque ele é bonito? Não. Você tomou uma brincada de besouro, só se fome, né? Uma barata passou aí. É, uma barata passou aí. Maradona tá com ciúme, só porque ele é bonito. Canguru pisa nele. Nada a ver. Nada a ver, Maradona. Isso aí é preconceito com gente bonita. Agora não pode ter amigo. Ah, então eu sou... Então eu tenho preconceito com o Táspio, então. Você tinha? Você tinha. Lembra que você tinha? Eu tinha. Que você tinha. Eu tinha assim. Quantas brincas a gente não teve porque você tinha ciúme do Táspio? Agora você parou só porque ele tá namorando meu irmão. Exatamente. Então você tem ciúme de todo o cara que é solteiro? Sim, porque eu tô namorando ela, né? Você tá vendo? Você tem ciúme de todo o amigo meu que é solteiro? Se dá em cima de você, sim. Gente. O cara sabe. Mas ele é meu amigo, tá? Ele é meu amigo saudável. De onde você tá tirando isso, Maradona? Eu vou embora, velho. Não dá pra ficar aqui, não. Maradona. Não, velho. Maradona. Não, você tá sendo problemático. Volta aqui. Você tá indo embora por quê? Por causa do menino ou por causa da sua loucura do chupão? Minha loucura, velho? É, sua loucura. Olha o chupão no seu pescoço, velho. Tá vendo? Você tá passando vergonha na frente dos nossos amigos. Eu espero que você vai embora. Tô passando vergonha aqui, velho. Todo mundo viu que você tá com um chupão no pescoço. É. Volta aqui, Maradona. Você não vai embora. Você tem que conversar. Maradona, você tá vendo? Você tá vendo como você tá na sua... Pera aí que eu vou te mostrar um negócio. Pera aí que eu vou te mostrar um negócio. Fala. Sabe que eu tenho de tudo na minha bolsa, né? Sabe o que é isso? Não. Lencinho. Lencinho desse jeito, ó. Sabe por que eu fiz isso? Vou te dar uma lição. Você tá vendo como você não confia em mim? Você tá vendo como você tá sendo paranoico? Paranoico. Paranoico. Você não deixa eu ter um amigo. Você tem malícia na sua cabeça, Maradona. Malícia não. Eu te trolei, eu te trolei só pra você ver. Você acha mesmo que eu ia deixar o menino fazer chupão em mim? Não sei. Você tá vendo? Você tá doido? Você tá doido na cabeça, né, Maradona? Eu tô doido. É, eu te trolei. Eu te dei uma lição, eu te trolei só pra você ver como você tá sendo ciumento. Ciumento com os meus amigos só porque o menino é bonito. É óbvio. Nada a ver. Nada a ver. Você tem que confiar em mim. Não tô namorando você. Eu confio em você, mas não nele. Ai, nada a ver. Nada a ver, Maradona. Todo homem sabe o que que se passa na cabeça do outro homem, velho. Ai, Maradona. Você segue muito ciumento. Não sei nada pra você ir embora, não. Ai, Maradona. Fala, Paty, a Lúcia lá abre o portão que eu vou embora, velho. Você vai embora? Não dá pra ficar querendo aqui, velho. Ah, eu não acredito que você vai embora, Maradona. É, eu confio em você, mas não é caro. Eu já fiz isso justamente pra você ver como você tava sendo ciumento. Eu sou ciumento, velho. Mas se você quer ir embora, então ok. Mas aí a gente precisa ter uma conversa muito séria. Tá bom. A gente precisa ter uma conversa muito séria, porque você tem que aprender a controlar esse ciúme. Eu te trolei só pra você ver. Ai, Maradona. Você tá vendo, gente? Você tá vendo como que ele é? Maradona não tá fácil. Não tá fácil de se ligar. Maradona 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 não tá fácil de se ligar.